F3 Gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta crua. O que é a dieta crua? É uma dieta que segundo pesquisas dizem que você pode se manter no peso ideal e ter uma qualidade de vida melhor se alimentando apenas de alimentos crus. No caso aí de vegetais, raízes, brotos, legumes, frutas, enfim, tudo. Preferencialmente orgânico, mas mesmo se não, todos crus. Sem estar cozido, sem estar grelhado, sem estar assado, sem nada. Apenas alimentos crus. Mas por que foi dado esse resultado? Quando você faz essa alimentação crua, você aproveita todos os nutrientes, vitaminas e vai ingerir uma grande quantidade de enzimas que vão te ajudar no processo de emagrecimento e no processo de eliminação de toxinas e de todo o trato digestivo aí durante essa alimentação e aí vai estar potencializando a perca de peso. Essa é a base do estudo da dieta.